E isso me faz pensar que talvez o Amazing Frog tenha crocodilo também, hein? Oh, meu Deus! Meu Deus! Que que é isso? Meu Deus, cara! Sai! Tem um crocodilo gigante, galera! Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal. E hoje, pessoal, voltei com o nosso sapinho aqui, ó. Hoje eu tô com o sapo Deadpool, galera. Eita! Vocês viram ali, ó? Tem um urso aqui, ó. Olha aqui, galera! Que da hora! Eu queria usar meu jetpack de balão pra mostrar pra vocês o jetpack. Olha o que eu achei aqui, um urso! Eu quero ir conferir aquele urso ali, hein? A cada episódio desse jogo é mais um easter egg que vai aparecendo, né, pessoal? Eu queria nesse comecinho mostrar pra vocês a skin que eu não me liguei na referência, né? No vídeo passado, mas é do Deadpool essa aqui, né? É uma referência pra ele. Só que a minha skin preferida não é essa, galera. Deixa eu mostrar ali pra vocês. De todas essas skins que eu peguei aqui, galera, eu acho que a minha skin preferida é a do Pingo, galera. Eu acho que é. É a do Pinguim, na verdade, né? Que é uma referência lá pro Pingo. E também, deixa eu colocar de volta o meu jetpack, que ele perde. Quando muda de skin, ele perde o jetpack, né? Por sinal, a gente tem que conversar sobre esse jetpack. Antes, vamos ali dar uma olhada no urso. Vamos ver se eu consigo olhar ele ali fora. Pera aí. Aqui é o lado de fora, galera, onde a gente consegue ir pro foguete. Ué? Por que que não dá pra ver o urso aqui? Ué? Quando eu tô lá dentro, tem um urso, certo? Aí quando eu venho aqui fora, não tem urso? Aquele urso lá, como é que ele faz aquilo? Ele... Olha isso, galera. Ele apareceu nessa janela aqui, ó. Me espionando. Aí eu saí, ele não tá mais aqui. Eu vou voltar lá, pera aí. Olha lá o bichão lá, ó. Me espionando. Eu tô olhando em todas as outras janelas, não tem nada. É só aqui que tem, galera. O ursão ali, ó. E ele fica ali me olhando. Só que quando eu saio, ele não está mais lá. Rapaz, eu vou aproveitar, vou olhar o que tem naquela geladeira ali. Eu sempre quis ver o que tinha ali. Agora com esses jetpacks aqui fica mais fácil, né? Ah, não tem nada na geladeira, né? Não tem nada na geladeira? Tinha uma arma aqui só, ó. Aqui atrás. Mas eu não queria ela. Ah, tem um pôster bem da hora aqui do Amazing Frog. Gostei. Da hora, uma churrasqueira. E aí vai, né? Bom, galera, vamos lá. Deixa eu sair ali pra Swindon. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, galera. Quais são as teorias que vocês têm sobre o urso. Porque aquele urso, ele tava lá naquela sala das camas elásticas, lá no laboratório do esgoto. Tinha um urso me espionando numa janelinha, né? E agora ele aparece ali do lado do meu esconderijo também. Aí tem esse urso aí, galera. Mas hoje, o episódio de hoje é sobre a privada gigante, pessoal. No episódio passado, a gente conseguiu desbloquear essa privada gigante. Na verdade, eu desbloquei ela lá na lua, né? Aí eu entrei com o meu jetpack aqui, ó. Ele transformou o jetpack nesse de balão. Agora, deixa eu ver o que vai acontecer se eu entrar com o jetpack de balão. Ah, daí ele volta o jetpack normal. Ah, não. Mas eu quero o jetpack de balão. Volta ali. Eu quero ele de volta. Será que dá? Ah, daí ele volta o jetpack de balão, né? Gostei. Muita gente colocou nos comentários do vídeo passado que se eu colocar itens dentro da privada, ela transforma os itens, né? Outros itens. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. Essa latinha. Eu vou pegar essa latinha, galera, e vou jogar ali na privada. Pera aí, pera aí. Isso aqui eu não quero cair nela. Aqui, ó. Agora, joga ali a latinha. Não, aqui, minha querida, meu querido. Meu, aqui, ó. Isso, caiu. Olha lá, galera. Ela ficou maior. Ele transforma o tamanho dos itens, é isso? Mas agora eu não consigo mais pegar ela, né? Ah, porque eu queria pegar ela grande e jogar lá pra ver se ela fica grande. Se ela fica maior ainda ou se ela volta pro tamanho normal. Tá, vamos jogar um sapo ali dentro? O que vocês acham, galera? Ô, meu querido, você é o novo experimento. Ah, mas não dá pra eu pegar eles, os sapos? Eu achei que dava. Peguei, peguei o sapo, galera. Vamos levar ele, ó. Você é o nosso novo voluntário que está sendo selecionado à força para ser transformado na privada, beleza? Eu tenho certeza que isso aqui é pro teu bem. Vai dar tudo certo. Não vai acontecer nada de errado com você. Eu acho, vou jogar. Joga aqui. Joga aí, joga aí. Meu Deus, como que eu consegui errar a privada? A privada é gigante e eu errei. Pega ele de volta. Não se preocupa, não fica triste, meu querido, que você não vai ficar de fora desse experimento maravilhoso. Aí, ó. Ah, você tá de brincadeira comigo? Você tá de brincadeira comigo? Agora, meu queridão. Chegou o grande momento que você tanto esperava. Ó. Não, eu não quero cair. Isso. Ué, mas o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele, galera? Pistolas de água são interessantes também para se divertir, beleza. O que aconteceu com você, meu querido? Olha a cabeça dele, galera. A cabeça dele. Olha como é que ficou. Que da hora. E também veio essa caixa aqui, ó. Essa caixa é do que isso aqui? Deixa eu ver. Que produto que é esse? Eu vou jogar essa caixa aqui também. Ah, eu troquei meu jetpack. Eu não queria ter trocado. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Eu já vou cair junto com o item aqui, ó. A caixa ficou gigante, né? E eu tô com o meu jetpack de volta. Tá, beleza. Você, meu amigo, ficou com essa cabeça de cocô aí. Fazer o quê, né? Eu vou jogar ele de volta, galera. Eu quero ver se ele volta ao normal. Vamos ver. Meu querido, eu prometo que dá pra desfazer isso aqui, tá bom? Fica tranquilo que não vai dar nada errado, não. Olha lá. Acertei, né? Sexta. Agora ele volta. Mas ele voltou do mesmo jeito? Deixa eu ver. Vamos lá ver como que ele ficou. Ah, daí ele volta ao normal daí. Ah, beleza. Mas eu acho que eu prefiro você do outro jeito, cara. Eu acho que eu prefiro você do outro jeito. Sinto muito. Aê, meu queridão. Aproveita. Aproveita. Acertei? Meu Deus, eu errei de novo. Vamos lá, sapinho. Não tem nada que pode dar errado. Vai dar tudo certinho, eu prometo. O porco, galera. E aí, se a gente colocar o porco aqui? Imagina o porco virar gigante? Vamos subir devagarinho. Eu não quero que tenha risco da gente errar o alvo, né? O nosso amigo aqui é o nosso voluntário, né? Ele é voluntário, só que ele não queria ser voluntário. Então ele não é voluntário. Vai. Foi. Boa viagem. Ô, meu queridão, eu sinto muito. É desse jeito que a gente prefere você. Coloca nos comentários, galera. Como é que vocês preferem o nosso amigo aqui de Swindon? Esse aqui foi o nosso primeiro voluntário, né? Foi muito bom fazer esse experimento com ele. Eu tô pensando, será que qualquer coisa que eu colocar ali fica grande? Vai abrir muitas possibilidades, né, galera? Por exemplo, a bola de futebol americano, ó. Vamos colocar ela ali. Joguei a bola. Deu certo. Olha a bola como que ela ficou gigante, ó. Pessoal, vocês sabem que quando eu tô com a skin do Pingo, ó o que acontece. Ele corre. Opa, escapou. E ó o que que sai, né? Saiu um peixe, né? Então nós vamos jogar esse peixe aqui lá na privada. Vamos ver o que vai dar. Tá lá, galera. Tô chegando com o peixinho, ó. Vamos ver o que vai dar. Quero ver se esse peixe vai ficar gigante também. Imagina, o peixinho vira um peixe gigantão. Olha lá, ó. Ué, não saiu nada. Ah, o peixe não dá. Ah, não deu certo. Tinha que sair um peixe gigante, né? Então não são todos os itens, né, galera? Mas esse aqui ficou engraçado demais, galera. Esse aqui, ó. Isso ficou muito engraçado, o sapinho. Gostei bastante, viu? Vamos procurar outras coisas aí pra gente fazer o experimento. O legal é que o jogo tá atualizado pro Natal, galera. Ó, tem árvore de Natal aqui espalhado. Tem outra. Olha que legal! Eu virei a estrelinha. Que massa, galera! O sapo virou a estrelinha. Que da... Nossa, que massa! Ah, isso aqui é uma referência pro Super Mario. Quando ele sobe nas árvores. Só que ele fica de ponta cabeça, né? Aí, quando você pula, vai bem alto. É uma referência pro Super Mario do Nintendo 64. Com certeza. Gostava muito daquele jogo lá. Opa! Dá pra gente colocar um desse aqui, talvez, ó. Um barril, galera. Vamos pôr o barril lá. Não, não deu. Não deu. Cancela o barril que o barril não vai dar certo. A skin de Papai Noel, galera. Dá pra colocar ela? Vamos lá. Aí eu vou jogar de sapinho Papai Noel. Com certeza. Ó, que da hora, galera. A skin de Papai Noel. Muito massa. Gostei. Galera, ó que interessante. Eu tô olhando aqui na parte da cidade aqui, ó. Na parte principal. Na praça central aqui, né? E tem... Vocês tão vendo ali o cartaz do urso, ó? O que tá escrito ali? Parece a Alice, né? Parece a Alice ali, ó. E o... Goldilocks. Três mil. Interessante isso aí. Aquele urso ali, eu acho que ele é o vilão do jogo. Deve ser. Se alguém souber desse urso aí, coloca nos comentários aí pra eu saber, beleza? Sabe o que eu queria tentar colocar lá? Tem alguns lugares da cidade que tem os troféus que eu tenho que coletar. Eu tinha visto que em cima de um desses prédios aqui tinha um troféu que eu não peguei ainda. Eu sei que eu tenho que pôr eles ali como se fossem na prefeitura da cidade, né? Sai daí, sapinho. Mas antes eu vou tentar deixar ele grande. Era por aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem um, ó. Deixa eu pegar ele. Eu vou pegar o troféu e pôr lá na privada antes. Aí depois a gente vê como que ele fica. Depois eu ponho na prefeitura. Tá aqui, galera. Cheguei aqui com o troféuzinho. Vamos jogar ele ali, ó. Aprendi a mãe aqui. Você fica de lado assim e joga. Daí dá errado, né? Caiu, caiu, caiu. Foi. Virou um troféu gigante. Como ele é gigante, eu não consigo mais pegar ele. O que eu fiz agora é que eu perdi o troféu, basicamente, né? Melhor sapo no show. Ó que da hora. Pelo menos dá pra eu ler o troféu agora. Gostei. Mas depois eu reinicio a fase, aí eu consigo pegar ele e levar lá na prefeitura, né? Tudo bem. Eu tô aproveitando e eu vou voltar com a minha skin do Pingo. Essa aqui é da hora, né? Deixa eu pôr o jetpack de novo. Ah, tem essas latas de tinta aqui, pessoal. Eu vou pegar uma delas e tentar pôr lá na... Eu vou pegar uma delas aqui e tentar pôr lá na privada. Vamos ver se dá certo. Tá, joga ali a latinha. Vamos ver o que vai acontecer. Ó lá, a lata ficou gigante, né, galera? Eu acabei trocando meu jetpack também. A lata ficou gigante, ó. Todos os itens vão ficando gigantes, galera. Tudo que eu jogo aqui. Agora, pessoal, eu me lembrei de uma outra coisa que também o pessoal colocou nos comentários, que é... Lembra que no episódio passado eu encontrei um dirigível? Que ele ficava numa parte bem longe. Pra que lado que era mesmo? Dava pra ver ele assim de cima, ó. Deixa eu ver pra que lado que era. Era pra cá, ó. Tinha aquele dirigível lá, certo? Ele não tinha grade. Realmente, quando eu fui editar o vídeo, eu vi que não tinha gradezinha de proteção. Então talvez dê pra gente pilotar ele, né? Vamos até lá conferir. Que que era esse negócio que tinha aqui embaixo, ó. Que dá pra ver ali, ó. Que que é isso, será? É tipo uma estátua? É uma estátua isso aqui? É uma estátua do crocodilo, galera. Olha isso. Que que é isso aqui? Tem um helicóptero aqui? Nossa, galera, olha isso. Que que é isso aqui? É um chapéuzinho, ó. Encontrei um chapéuzinho. Parece que eu sou um piloto. Ah, eu tô com um chap... Um capzinho de piloto. Olha que da hora. E esse crocodilo aqui, gigante? Dá pra entrar aqui na boca dele? Vai que tem um mundo secreto aqui, né? Não duvido nada do Amazing Frog. Dá pra ter um portal ali, ó. Isso me faz pensar que talvez o Amazing Frog tenha crocodilo também, hein? Oh, meu Deus! Meu Deus! Que que é isso? Meu Deus, cara! Sai! Tem um crocodilo gigante, galera! Olha isso! Meu Deus, que susto, cara! É um crocodilo gigante, galera! Eu entrei na boca dele e o bicho criou vida! Mano, que susto! Deixa eu ir lá pro dirigível. Sai fora, cara! Esse crocodilo, eu tô fora dele. Eu tô fora. Eu vou lá pro dirigível. Mano, que susto que eu levei. Eu posso enfrentar ele? Será que eu posso voltar ali com o RPG depois e matar ele também? Igual eu fiz com o Megalodon? Talvez eu possa, né? Coitado do piloto daquele helicóptero, né, galera? Por isso que ele tava lá. O crocodilo conseguiu pegar o helicóptero. Agora, como que ele conseguiu? O helicóptero fez um pouso ali naquela prainha? E aí o crocodilo catou ele? Talvez tenha sido isso, né? Talvez tenha sido isso. Tá, beleza. Cheguei aqui, pessoal. Ó, realmente. Não tem a gradezinha aqui. Só que aqui atrás não tinha nada, né? Vamos ver o que dá pra fazer com esse dirigível. Tá de brincadeira. Peraí, peraí, peraí. Como que eu faço pra pilotar ele? Ah, aqui. Beleza. Olha isso, galera. Nós temos um dirigível agora. Como é que faz isso agora pra ir pra frente? Já tá indo. Só que o dirigível é bem lento, né? Ele é bem lento porque... Porque ele é um dirigível, né? Ele não é um jato nem um helicóptero, né? Por isso. Aí quando eu tô no ar, ele fechou aquela parte de trás ali. Ó, que da hora, galera. Gostei. Aí se eu quiser baixar, né? Daí, ó. Aqui eu vou controlando, ó, galera. A direção daquela... Eu não sei o nome daquele negócio ali. Eu vou chamar de hélice, né? As hélices ali do... Do dirigível. Aí eu controlo a direção que ele vai. Por exemplo, se eu quiser subir, eu faço assim. Ele vai subindo, ó. Se eu quiser descer, eu faço assim, ó. Ó que beleza. Ele vai descer com tudo. E aqui ele vai subir com tudo. Cadê o nosso amiguinho crocodilo? Cadê você, meu querido? Eu vou passar perto dele, galera. Por dirigível. Porque a gente gosta de viver uma vida perigosa aqui no Amazing Frog. Vivendo perigosamente. Olha lá ele, ó. Ó que bonitinho. Vem aqui, meu queridinho. Olha lá. Ele começa já a me perseguir já. Quando eu começo a chegar perto, ele já vem na minha direção, ó. Ele não consegue saltar não, né? Eu espero que não. Eu vou tentar chegar perto dele, mas não tanto. Ó, aqui, ó. Aqui já tá bom. Um pouquinho mais. Opa, opa. Não mais que isso, não. Galera, o bicho é grande mesmo, ó. Ele dá, digamos assim, metade do tamanho do dirigível. O que é grande, né? O dirigível é gigantão. Será que eu consigo fazer, tocar aqui nele? A cabeça dele. Meu Deus, eu joguei ele pro fundo. Meu Deus. Uh, 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 uh. Tem mais. Ele tem os filhotinhos dele. Olha aí, galera, os jaca. Os filhotinhos dele. Vocês viram que eu afundei o crocodilo? Tá, vamos lá pra Swindon. Que vai dar... Aqui vai dar ruim, galera. Os bichinhos ali, ó. Olha os jaca ali, ó. Pequenininho. Eles tão querendo pular em mim. Vamos pra frente. Por aqui, meus queridos. Podem ir me seguindo. É por aqui, ó. Venha. Só venha. Aqui, galera. Eu tô passando aqui naquela área que tinha a estátua do Bulldogzinho. Ele tá com um negócio de rena. Isso aqui é tudo... Faz parte da decoração de Natal, né? Ele tá aqui, ó. Calma, 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 calma. Olha como é que ele ficou, galera. Colocaram ele como se ele fosse uma rena. Olha que da hora. O zoião dele regalado. Depois a gente vai ter que voltar aqui, galera, pra resolver. Parece ser um puzzle isso aqui, né? Tem uns botões ali, ó. Ali é alguma coisa importante que a gente vai resolver, viu? Eu acho que agora eu tô começando a entender o motivo pelo qual o Swindon tem esses muros aqui de proteção. Tem megalodonte, tem jacaré. O que que impede daquele jacarezão vir até aqui e atacar a cidade, né? Aí tem que ter uma certa proteção. Então eu acho que é por isso que o prefeito construiu essa muralha aqui. Agora começa a fazer sentido. Aí, galera, temos mais um dirigível em Swindon agora, ó. O que que dá pra fazer com ele? Aí já não sei. Já não sei o que dá pra fazer com o dirigível, mas eu vou deixar ele estacionado. Pra quando eu precisar usar ele, fica mais fácil. Eu vou colocar ele em cima daquele prédio, ó. Ali é um bom lugar. Parece até que é um heliporto pra mim, quer dizer, um... Um dirigível porto. Isso, aqui é um ótimo lugar pra ele ficar estacionado. Ó, galera, ficou bom, né? Estacionamento perfeito aqui pro nosso dirigível. Agora eu vou sair. Então é isso, né, galera? Eu acho que eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Consegui fazer bastante coisa. Usamos a privada lá pra deixar objetos gigantes. Conseguimos pilotar o dirigível. E encontramos um jacaré, galera. O que foi muito legal. Aquele jacarezão lá, ó. Sinceramente eu não esperava, hein? Na hora que eu vi a estátua, eu pensei, vai ter um jacaré gigante. Mas eu não pensei que a estátua fosse ele, na verdade, né? Era um jacaré gigante. Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aqui no Amazing Frog. Se vocês gostaram, já sabe, né, pessoal? Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Eu estou indo muito alto. Estou indo muito alto. Não esqueçam de deixar o seu joinha. Compartilhem com seus amigos nas redes sociais. Estou vendo que tem mais um dirigível lá pra frente já, ó. A gente pode depois interagir com ele. Coloca nos comentários aí pra mim, pessoal, dicas do que eu posso fazer aqui no Amazing Frog que a gente ainda não explorou, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.